Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estamos fazendo um vídeo rapidinho para mostrar uma promoção que é válida por tempo limitado. É uma oferta do dia 25 de outubro de 2022 e pode ser modificada sem aviso prévio pelo anunciante. Hoje, durante a gravação, ele está custando R$ 4.139,10 à vista e pode ser parcelado em até 10x de R$ 459,90. Tem o cupom na descrição para vocês utilizarem na página de pagamento. Ele também é válido somente para o dia 25 de outubro de 2022. E este aqui é um notebook que tem um processador Intel Core 5 da 11ª geração. Tem 8 GB de memória RAM com barramento DDR4, frequente clock de até 3.200 MHz e ele suporta até 64 GB no total. O seu SSD é um M.2 PCX suporte NVMe que tem 512 GB. Ele tem dois slots para armazenamento livre, um slot M.2 e um slot SATA para HD ou SSD com tamanho de 2.5 mm, ok? A sua tela é de 15.6 polegadas, com resolução Full HD. É uma tela IPS com taxa de atualização de 144 Hz. E a sua placa de vídeo é uma NVIDIA GeForce GTX 1650. E esta também é a versão que tem uma Thunderbolt 4. Então vale muito a pena o preço e está com excelente custo-benefício. Então não perca essa. Finalizamos por aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.